Uma grande injustiça fizeram com a Geise naquela faculdade, chamaram ela de puta por causa do vestido rosa. Ninguém pode ser chamada de puta só por ter um mau gosto do caralho pra se vestir. O sogro também, Geise, cursou a Uniban. Ele também saiu de lá. Ele com um diploma, né? Com você. A Geise é o que aconteceria se a Peppa Pig trabalhasse na Augusta. A Geise é o que dá da cruza da Joyce Hasselman com o Quem Humano Mulher. Geise, vamos sério. Agora, como é que você nunca foi paniquete? Você tem o corpo, o intelecto, a predileção por anões. Pra você ser paniquete, só falta fingir que amo o Léo Lins. Mas eu devo admitir que eu fico completamente maluco com seus vídeos no Mega Senha. O que mais me comove é o desespero da pessoa. Imagina você estar cheio de conta, fudido. Te deu uma oportunidade de ficar milionário. A única coisa que te impede de ganhar esse prêmio é Geise Arruda. E sua triste batalha contra a gramática. Meu Deus! A Geise confundiu cagado com cagado. Geise, cagado é uma tartaruga. Cagado é o que o Diogo fica quando não troca a fralda dele. E ela tem coragem de dizer que escreveu dois livros. Escreveu ou ditou. Olha o nome de alguns contos do livro mais recente da Geise. Bucetinha Doce, Pés de Diaba e o Molho Especial. Não sei se é nome de conto erótico ou são os nicks que a Ariana usava no Bate-Papo All. É, desculpa. Molho Especial é que ela tá menstruada. Olha, homem que tem dojo de sangue é porque não gosta da fruta, tá? É, me fudir. Me fudir. É, inclusive, muito bom contar do que se trata o conto porque ninguém vai ler. Então, vocês estão sabendo já. Cuidada! Cuidada!